Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso xixi, pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Uma forte chuva atinge o município de Camacuã na tarde desta quinta-feira, 23 de fevereiro. Ruas estão completamente alagadas dentro do município. O repórter da Acústica FM, Valério Wig, e moradores registraram imagens onde mostram os transtornos causados aos motoristas. De acordo com dados meteorológicos, até às 15 horas desta quinta-feira choveu cerca de 65 milímetros, sendo registrados mais de um quarto do acumulado deste mês de fevereiro, onde foram registrados mais de 229 milímetros.